Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui pra mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo pra você todas as novidades do 14º e último dia do evento Foot Birthday Nesse vídeo eu vou recapitular as dicas de trade que eu passei no dia de ontem as dicas de trade que eu passei em nossa live hoje na madrugada no nosso canal do YouTube vou te mostrar a nossa conta rumo ao time dos sonhos tem novidade no time, hein família? montamos aquele time pra disputar a WL e o time está muito, muito forte e pra finalizar vou compartilhar aquelas dicas de trade que você ainda pode utilizar pra ganhar coins aí nos próximos dias então se você é novo por aqui aproveita pra se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha pra fortalecer porque ajuda demais eu costumo dizer que o like é uma forma de agradecimento e incentivação pra que amanhã a gente esteja aqui novamente gravando um novo vídeo pra você, beleza? beleza? Então, bora para o nosso conteúdo eu vou minimizar aqui a nossa tela, deixa eu ver qual das telas que eu vou minimizar ok, então vamos aqui no Foot Bin o que que a gente tem falado nos últimos tempos, né? desde que vazou a garantia informe, então a garantia informe ela veio ontem os preços dos 84 estavam hypados e o que que a gente falou? que hoje pela manhã iria baixar e que posteriormente iriam subir gradativamente sendo que atingiria um ápice no domingo então se você tem jogadores de overall 83, o melhor dia pra vender é no dia domingo Lázaro, ainda vale a pena comprar 83? sim, ainda vale a pena comprar 83, principalmente pra você que tem poucas coins a melhor estratégia é você pegar jogadores de boa nacionalidade, de boa liga tentando pagar de 500 a 300 coins a menos do que ele já está no mercado claro que você vai conseguir fazer isso ou snipando ou dando o lance e tendo também um pouquinho de sorte é fácil? não, porque todo mundo já está atento quanto é isso daí mas dá pra fazer, tá bom? jogadores de overall 84 estão com preço, digamos, razoável está começando a subir jogadores de overall 84 até terça-feira estavam abaixo de 2 mil coins muitos deles, e hoje já estão aí batendo na verdade já ultrapassaram as 3 mil coins e eu falo isso com muita propriedade porque o FUTBIN tem aquele pequeno bug, tá bom? Lázaro, vale a pena investir em 84 ainda? nesse momento eu investiria em 84 abaixo de 3.500 coins esses mais, digamos assim, não tão bons assim, tá? então, por exemplo, vamos pegar aqui Pise, Moutinho, quem mais? Pise e Moutinho, tá? e depois eu só investiria nos mais tops porém, eles já estão um pouco caros principalmente com os DMEs com o DME que sai hoje que eu vou te mostrar daqui a pouco então talvez esse não seja o melhor momento pra você investir nos 84 mas, se você achar ali boas cartas de liga popular de nacionalidade popular abaixo de 4 mil coins a tendência é que até domingo elas subam bastante porque estamos falando de uma quinta-feira que veio sim um DME interessante a tendência é que amanhã venha um outro DME não sei se tão interessante quanto esse ou tão barato, né? tão, digamos assim é, tão barato quanto esse mas deve vir outro DME sábado a gente não tem certeza domingo também a gente não tem certeza mas o mercado deve dar uma subida até domingo jogadores de overall 85 em contrapartida estão caindo de preço porque no domingo eles tiveram uma alta gigantesca, né? e agora estão caindo de preço a gente vai analisar depois e eu vou passar algumas cartas mais interessantes pra você fazer os investimentos se tratando de 85 e também outras cartas bacanas aí, ok? vamos falar agora sobre DME o que saiu de DME então vamos lá temos aqui novos 4 DMEs estão bem interessantes esses Tomorrow Market Moments aqui não gosto muito Tio Back como é que é? Tio Back meu Deus, não consigo nem pronunciar vai te dar um mega pacote interessante também esse daqui é um pacote de ouro talvez se você tiver muitos inegociáveis vale a pena se não, não sei, tá? esse daqui vale a pena porque vai te dar um mega pacote ok? então por mais que esteja com custo ali elevado ainda assim ainda vale a pena utilize aí os inegociáveis que você tem no seu elenco e mais uma vez a gente mitou mitou nenhuma das trades que a gente passou pra galera hoje de manhã porque eu imaginava que a EA fosse dar continuidade nisso então ela pede aqui um time de overall 80 com entrosamento não tão alto assim pede 4 raros, mano e ela vai te dar um jogador de overall 84 mais é óbvio que você vai tirar um 84 mas se você for levar em consideração ainda vale a pena porque você vai trocar ali um elenco que você pode ter vários inegociáveis no seu clube vários inegociáveis e você vai tirar um 84 se você tirar mais do que 84 é extrema, extrema, extremamente lucrativo porque tipo vamos supor que esse DME você consiga fazer ele gastando 10 mil que não é o caso se você tiver alguns inegociáveis eu, por exemplo, eu faço ele de graça sem gastar nenhum centavo então se eu tirar um 84 já tá safe essa que é a nossa estratégia beleza? e pra finalizar o nosso querido Poupe a EA mandou um DME de goleiro e a princípio se você olhar assim pô, mano mas goleiro vai assim né? porque goleiro não é legal e tal porém, galera vamos analisar algumas situações tá? número 1 o DME está relativamente barato está relativamente barato e eu vou levar em consideração o seguinte que a gente vai ter muitos 84 inegociáveis no nosso time acho que aqui aonde que mostra? deixa eu ver aqui aqui que mostra as especificações então pede um time 84 então nós vamos ter muitos 84 no nosso time então se você colocar na ponta da caneta eu acredito que eu consiga fazer esse DME sem gastar nenhum centavo só com os inegociáveis que eu tenho no meu time então e por que que vai valer a pena? porque quando você for fazer aquele desafio lá da do dos Icon Swaps você vai poder colocar um goleiro extremamente bugado quando você for fazer jogos com a seleção da com o time da Premier League ou se eles pedirem ingleses né a EA costuma fazer esse tipo de desafio você vai ter um goleiro porque eles pedem geralmente eles pedem primeiro dono então assim o Poupe vai ser primeiro dono pra você e aí você vai poder colocar eu por exemplo eu coloco eu colocava na verdade um goleiro que eu tinha que eu não lembro quem que era mas eu lembro que eu sempre completava o time com um goleiro e um lateral tá se for da Premier League agora eu não preciso mais de goleiro só que esse DME ele vale a pena não pelo fato de ser goleiro ele vale a pena pelo fato de você ter muitos muitos inegociáveis no seu elenco ok poderia ser um DME melhor mano sempre pode sempre pode é a gente acostumou né lá no FIFA 19 tínhamos ali boas cartas caralho velho tínhamos aquele Ibrahimovic que era sensacional e nesse FIFA até então e o Ibrahimovic ele saiu muito barato né eu lembro que era 200k pra fazer ele e nesse FIFA nós não temos nenhuma carta que esteja ao nível interessante ou tão interessante assim e principalmente quando a EA manda uma carta que é interessante ela quer que a gente venda o rim pra fazer aquele DME e não é isso que a gente quer então por isso que eu acabo fazendo somente esses DMEs que vão influenciar lá nos desafios então eu prefiro fazer dessa forma beleza então falamos ali sobre os nossos DMEs vou pegar aqui o meu controle e eu vou ativar a tela do meu Playstation 4 eu vou te mostrar a minha conta a minha conta o que eu tenho feito o que eu tenho feito perceba que eu já gastei eu tinha ontem se não me engano acho que eu tinha ontem não antes de ontem eu tinha 13 milhões 13 milhões fiz alguns investimentos em 84 que eu passei pra você eu comentei com vocês ontem que eu fiz esses investimentos ok safe a noite eu montei o time vamos falar do time vamos mostrar o time acho que vocês estão ansiosos para ver o nosso time quem estava conosco na live de manhã viu o nosso novo time pra você que vai ver agora calma relaxa relaxa não tenha um espasmo aí irmão senão você vai passar mal então olha só tenho só que corrigir aqui um pequeno detalhe pronto agora sim o nosso time está completo olha o banco olha o banco isso aqui está parecendo uma árvore de natal é luzes e cores para tudo quanto é lado é um mix é um mix não tem uma carta ouro aqui tem somente o é somente o meu treinador é ouro se tivesse cartinha especial eu comprava também tá então sim mano é um time muito forte calculo aí que um time na casa dos 10 milhões sendo que inegociáveis eu tenho apenas o Roberto Carlos e o SM todo o restante é negociável tenho planos para um futuro bem próximo trazer o Mbappé no lugar do CR7 o Mbappé 95 é o Neymar eu vou manter o Neymar só vou fazer o upgrade na carta dele buscar uma carta melhor e o Messi a mesma coisa vou fazer o upgrade na carta do Messi eu vou buscar uma carta do Messi melhor o Roberto Carlos é buscar o Roberto Carlos é Prime Moments é o Maldini o Maldini eu vou substituir como esse Maldini que ele é negociável no Swaps eu vou trazer o Maldini também então eu vou vender essa carta e vou ter mais de um milhão parado em caixa esse é o meu planejamento ok saindo do nosso time voltando a falar agora sobre investimentos hoje pela manhã eu fiz alguns investimentos em 83 84 é ouro não raro tá acho que eu vou botar para vender tem poucos ouro não raro mas eu vou botar para vender porque vai dar muito bom vai dar muito bom vou botar para vender mais tarde fiz investimento principalmente em informes porque em informes esse Paul Lopes aqui ó se você analisar o FUTBIN e pegar os informes de overall 85 ele é o mais barato de todos ele é o mais barato os outros estão acima de 30 mil coins então assim a minha estratégia é pegar essa carta agora esperar esperar não vou vender ela agora assim também como o nosso garoto aqui o Hugo Malu Hugo Malu deve ser a pronúncia correta o Hugo Malu esperar ele valorizar o Hugo Malu eu paguei entre 10,5 a 11 mil nessa carta o Paul eu paguei entre 19 a 20 mil e 500 e eu investi no total hoje 2 milhões e 500 mil tá essas cartas que eu peguei no lance 2 milhões e meio eu não pretendo vender por agora eu devo liquidar os 84 os 84 estão aqui eu devo liquidar até domingo os 84 espero ter um lucro de aproximadamente 30% eu investi 1 milhão nos 84 espero ter um lucro de aproximadamente 30% tá ah pra vocês que estão acompanhando a série e querem saber como está a nossa jogabilidade continuamos na sétima divisão tá não é meu intuito sair da sétima divisão porque pra fazer os desafios mano é muito chato ok completamos aqui sem querer um um moments ídolo por empréstimo tem certeza que não vai vir nada que presta sempre vem umas cartas nada a ver pra mim eu tenho eu tenho muita sorte nesses packs da EA meu Deus mesmo quando é por empréstimo eu tenho muita sorte né graças a Deus que a gente sabe fazer 3 o grande ápice o grande ápice aqui calma meu Deus do céu velho que não sei pra que que é isso mas também não tô muito atento o grande ápice aqui dos nossos desafios é ele Bakayoko Mbappé que vai reforçar o nosso grande elenco da League One de negociáveis claro o Bakayoko ele não serve pro nosso time principal né o nosso time dos sonhos mas ele serve no time ali pra poder fazer os desafios vai ser uma carta interessante da gente testar ótimo show de bola agora só pegar ele tem bastante coisa né Bakayoko pô velho cortou nem olhou pra carta do maluco direito é ele vai custar aparecer aqui talvez lá pelo domingo a gente consiga ver a cara dele tem mais um aqui o importante é o XP beleza vou voltar falta mais um só falta um ok show de bola ah meu Deus meu Deus tema de estádio pegar qualquer um aqui não faz a menor diferença mesmo depois eu dou kicksell nesse trem e boa vida que segue beleza show de bola aqui deixa eu ver se eu tenho pra mostrar mais alguma coisa ah tenho tenho sim sim eu vou ver aqui no clube eu quero mostrar pra vocês não não é no clube é aqui ó é aqui ó amigos amigos galera estamos chegando a 18.900 mil coins em lucro de transferência o que que isso significa que muito em breve iremos ultrapassar os 20 milhões em lucro de transferência cara mano isso é sensacional é muito legal se fosse no FIFA 19 com esse mesmo lucro eu teria um time muito melhor do que esse porque lembrando que Cruyff é o Rudiger Ferdinand Maldini dá pra dá pra você fazer lá no FIFA 19 dava pra você fazer através dos DMEs então assim saia bem mais barato e automaticamente os DMEs de Icon despencava o preço dessas cartas agora mano não importa o que acontece as cartas estão subindo de preço assustadoramente o Gullet só pra você ter ideia quando lançou algum tempo depois que lançou essa carta do Gullet ela estava por 4 milhões 4 milhões e 600 4 milhões e 800 um negócio assim mano esse Gullet aqui eu custei pra pegar ele por 5 milhões e 500 mil coins então assim tirar os DMEs de Icon foi uma puta de uma burrice que a EA fez burrice entre aspas porque a gente sabe que a intenção deles é sempre prejudicar o player isso cara isso é inacreditável como que as pessoas que trabalham dentro da EA gostam de prejudicar os players e eles fazem de maldade eles fazem de propósito é nítido isso é nítido não tem como você dizer de forma contrária então era pra gente estar com um time muito melhor se fosse no FIFA 19 mas enfim a gente tem que se adaptar às realidades beleza bom galera sobre o time é isso vamos voltar ao FUTBIN pra que a gente possa falar sobre trade pô Lázaro não investi hoje pela manhã cara deu ruim pra mim o que que eu faço agora o que que eu faço agora mano a melhor dica que eu tenho pra você é a seguinte é você fazer trade buscando cartas por preços menores então assim o que que você vai fazer vai pegar uma carta vai analisar no seu no seu FUTBIN no seu clube e tentar pegar essas cartas seja no Snipe seja no Lance tentar pegar por 500 coins abaixo ok Lázaro vale a pena segurar essa carta vai depender muito irmão porque vamos pegar por exemplo vou pegar por exemplo aqui só uma carta pra você entender do que eu estou falando pô cliquei no lugar errado vamos lá Lucas Leiva vamos pegar a carta do Lucas Leiva através dessa carta eu consigo fazer uma análise legal então olha só o gráfico dele aqui no FUTBIN vou colocar dessa forma aqui pra você ver olha só ontem essa carta estava valendo 6.500 coins tá ontem de manhã a noite ela já havia baixado pra 4.5 hoje pela manhã a gente conseguiu pegar ela por 3.5 não consegui pegar muitos peguei poucas mas deu pra pegar e ela estabilizou em 4.5 não sei se ela está em 4.5 agora por causa desse DME do Poupe que saiu honestamente não sei tá porém o que eu quero mostrar pra você aqui é o potencial dessa carta ok então assim aqui ó aqui meio que não conta porque o mercado estava todo embaixo todo embaixo então ela chegou a bater 2.000 3.000 coins a probabilidade dessa carta chegar a 3.000 coins é praticamente inexistente porque nós não vamos ter uma injeção absurda de PECs no mercado nós vamos continuar a ter alguns DMEs e aí você vai levar em consideração isso daqui ó que quarta-feira ela bateu aproximadamente 6.000 coins e meio então Lázaro vale a pena pegar essa carta do Lucas Leiva por 4.500 coins sim vale a pena desde que você entenda e assuma o risco porque essa carta ela pode baixar de preço é provável não não é provável mas não depende de mim não depende da galera que grava vídeo no YouTube depende do mercado que a EA manipula por detrás beleza peguei o Lucas Leiva aqui porque ele está muito muito na cara eu não gosto de ficar mostrando carta porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão na carta do Lucas Leiva para tentar fazer o trade não é o ideal o ideal é você vir no Footbeam analisar todo o mercado e aí você começar a criar o seu próprio trade beleza quando você começar a fazer isso você vai ver que os seus resultados virão muito muito mais rápido outro tipo de carta que vai dar um bom lucro para você só que aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência é o seguinte o filtro que eu uso para comprar essas cartas e a galera que me acompanha já há algum tempo está acostumado é seleciona como ouro seleciona como defensores vem aqui em termos de overall overall de 78 opa de overall de 78 cara de 78 a 81 beleza show de bola desses jogadores aqui meu brother você vai escolher os que tenham ligas populares e nacionalidade populares quanto que você vai pagar por essa carta irmão honestamente não sei você vai ter que ver o momento do mercado por exemplo o sérgio gomes que a gente comprou ele durante a semana por mil novecentas oitocentas até seiscentas coins eu paguei nessa carta segundo o footbin está batendo quatro mil e quinhentas coins quatro mil e quinhentas coins então assim quem tiver velho vende porque é GG demais esse é o melhor trade ok o smalling smalling que é uma carta que mano sempre dá bom um trade com smalling três milhões e setecentas e setecentas não três milhões não tô doido tô doido tô doido três mil e setecentas cois o Glick acredito que mais ou menos umas duas mil cois e Nigo Martínez não caia nesse bait ele está muito mais caro do que isso ele está acima de três mil cois o Herai é a mesma coisa toma cuidado pra você não pagar muito caro nessas cartas porque acabou de sair os DMS então tem um hype tem um hype absurdo em cima disso deixa pra comprar mais à noite paga no máximo setecentas coisas no máximo tá no máximo e não foque apenas em uma carta vai diversificando vai nas outras ligas porque você assim você vai conseguir cara lapida uma carta aqui angaria uma outra ali arranca uma outra lá do fundo do baú que aí você vai conseguir fazer um trade muito muito GG com essas cartas defensores abaixo de overall 81 ouro não raro beleza no mais de mercado informes eu só recomendo tá eu só recomendo acho que aqui só recomendo duas cartas de informe pra você investir que seria que o Hugo Malu e o nosso querido Lopes né como não veio nada pedindo informe eles já começaram a cair então eu tenho ali eu tenho alguma grana ainda pra poder levantar vou vender o que eu tiver ali e eu vou investir em Hugo Malu e o Paul Lopes Paul Lopes na verdade né Paul Lopes são as cartas que eu irei investir 85 hum vou dar uma segurada não sei os 84 é aquilo que eu falei os 83 a tendência é subir bastante até domingo mas é um risco tá então você pode tentar comprar 500 coins mais barato do preço que está e basicamente é isso daí se ficou alguma dúvida quanto ao trade quanto ao conteúdo que a gente postou aqui mano deixa aquele comentário que você já sabe a gente vai lá responder e a gente vai tirar a sua dúvida beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui